Agora, falando da minha experiência negativíssima com pílulas anticoncepcionais, já tomei Diane, nossa, fiquei com a pele bonitinha, o dermato passou pra mim na época, menininha, fiquei com o corpinho lindinho, gostosinho, cabelinho brilhando, mas, nossa, eu que sei, a deprê que eu tinha, fiquei depressiva, sem libido, parei, abandonei. Já tomei mercilom, meu Deus, o que aquele mercilom fazia comigo, não sei nem me explicar, teve uma que eu nem lembro o nome agora, que eu peguei trauma dela, eu ficava sangrando o mês inteiro, ficava todo dia um sangramentinho e depois começou ainda a me dar crise de pânico, eu comecei a ter crise de pânico por causa de anticoncepcional, aí eu tive que parar também, ou seja, eu sou o tipo de pessoa que não pode tomar anticoncepcional, hormônio, Serazete, tomei também, me deixou sem libido. Então, amor, então quer dizer isso, você teve, que é sexual, é, então, é, exatamente, mas isso você teve experiência com vários anticoncepcionais, né, por isso também você traz aqui. É, daí eu tenho relatos de amiga, e notícias que estão saindo essa questão de trombose, eu sei que é muito mais séria, né. Tome cuidado, viu, pessoal. Procure médico antes de tomar, às vezes a amiga fala, ai, toma essa que deixa a pele bonita, não, você tem que ver se pra você pode, né, então tem que ver. E depois, né, que eu fui tomar pós-parte, nossa, né, amor. Sem comentários, né, amor, isso é só nós sabemos. Traumatizei. Então fica aí, gente, a dica. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.